Eu vou ensinar você agora a fazer um patuá de proteção, que é um patuá, eu falo aqui no livro Ervas e Benzimentos, abri bem na página mesmo. Patuá para atrair sorte, espantar olho gordo, aqui quem quiser acompanhar, página 120. Então você pode colocar aqui dentro, eu vou falar como opções, se você não tiver, você coloca o que você tem. Patuá para proteção, você pode pegar canela em pau, certo? Porque vai atrair prosperidade, você pode pegar um dente de alho ou casca de alho para proteger as energias do olho gordo, das energias da inveja, porque existe, vamos lá. Depois você vai colocar seu nome escrito na folha de louro, e se não tiver uma folha de louro assim inteira, você coloca quebrada e mentalize seu nome aqui, você vai colocar aqui dentro. Tem pessoas que colocam ervas, pode colocar lecrim, pode colocar um pedacinho de arruda, e você vai fechar e amarrar, dá sete nós, você dá sete nós, e cada nó você vai intencionando alguma coisa. Proteção, primeiro nó, saúde, prosperidade, caminhos abertos, paz, equilíbrio, harmonia, exemplo, né? Você pode pedir outras coisas que você está intencionando. Amarra, dá o nó, e depois você vai colocar na sua bolsa, ande com você, pode dar de presente na intenção, tá? Na intenção da pessoa. Outra coisa que eu gosto muito é uma semente chamada olho de boi. Olho de boi você pode andar na bolsa, assim, é um instrumento de benzimento, você pode fazer e de proteção.